Oi pessoal, tô de volta. Hoje eu vou preparar um doce de abóbora. Gente, eu ganhei uma abóbora, ela é bem grande, bonita, mas já descasquei, já coloquei na panela e tudo. Aí, ó, foi descascada, e aproveitei, já separei a semente também, que às vezes eu gosto de guardar a semente pra plantar. Aí tem açúcar, aqui os pacotinhos de canela e cravo, e aqui já tá o meu doce. Então, até se a fumaça pega em tudo, já tá mais molinho. Aí eu coloquei só um pouquinho de cravo, um ou outro, porque o pessoal aqui não gosta muito, aí dá até pra poder tirar do meio, e canela. Uns dois pedacinhos só de canela. Depois eu vou ver se eu coloco coco ou não, que às vezes eu faço, tem gente que não gosta de coco, tem gente que gosta sem. A hora que tiver mais ou menos pronto, gente, porque eu não vou ficar fazendo passo a passo, não. Só mais de basiquinho dela. A hora que tiver o doce já pronto, quase, aí eu mostro, tá? Pessoal, eu gosto, quando eu faço doce, eu não procuro não fazer com pedaços, não. O pedaço fica bem pastorzinho, sabe? Fica bem pastorzinho mesmo. Aqui ainda tá indo uns pedaços, o negócio, como ele fica bem assim, ó. Bem esfareladinho mesmo, de doce, parecendo o doce que você compra no mercado de potinho, ele não fica nenhum pedaço de resíduo, de pedaço do abóbora, nem nada. Tanto de abóbora, quanto às vezes de mamão, quando eu faço, né? Às vezes de mamão, quando eu faço, eu costumo ralar ele bem. Eu gosto quando ele fica bem, aqui por causa da fumaça, quase não dá pra ver. Mas eu gosto quando ele fica bem assim, ó. Fica bem esfiadinho mesmo. A hora que tiver mais pronto, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Porque tem, assim, tem várias formas de você fazer, né? Aí tem pessoas, vai pela opção da pessoa. Tem gente que gosta do doce feito dos pedaços, assim, pedaços graúdos. Aí você pode estar apanhando até ela pra ficar mais no calmo, depois pra ela manter mais a textura, né, dos pedaços. Mas como eu gosto dela bem desmanchada, então... E aí, essa fervura dela, escutando, fica parecendo que eu tô fritando o negócio aqui. Mas não tô, não. Ela tá cozinhando na calda aqui, ó. E aí ela fica fazendo esse barulho, assim, parece que é fritinho. Ó, pessoal, eu coloquei assim. Açúcar, pra mim, eu vou tirando uma base, mais ou menos. Essa colher aqui minha, meia rasa de madura. Aí eu tirei umas três, quase quatro, eu fui colocando. Depois eu dei uma provada. A cacau começou a ferver, eu não falei. Eu dei uma provada. Porque, assim, tem pessoas que gostam bem doce. E eu, assim, não sou muito chegada, muito, muito pelado, não. Mas, assim, dependendo do teu gosto, você pode acrescentar, né? Não sei qual a medida da tua colher. Mas você pode acrescentar a sua colher mais fundo, umas duas, três colheres. Dependendo tanto da abóbora também. Aí você vai acrescentando conforme o seu gosto. Põe um pouco a mais, de duas, de três. Dependendo a quantidade da abóbora também. Aí você vai fazendo a sua prova pra ver. Porque, às vezes, você vai jogando muito açúcar, muito açúcar. Quando você vai ver, é só ter um melado. Você perde até o gosto do doce da abóbora. Só fica só a calda e o doce, né? O doce entorjado. E, às vezes, a pessoa mal come um pouco e já não aguenta comer mais. Então, é isso. Eu vou equilibrando. Quando vai cozinhando, eu vou provando. Pessoal, olha, o meu doce já tá, assim, no ponto que eu tava querendo. Ele tá bem pastoso. Já tem pastosinho. E, assim, ele fica no tom que você quer. Aqui ele ainda tá meio claro. Mas, se você querer deixar, ele fica mais escurinho. Que vai queimando mais um pouco com açúcar, né? Vai pegando gostinho de açúcar. E eu vou deixar só mais um pouquinho. Porque eu vou acrescentar o coco ralado. Tá? Tem vez que eu faço, eu não ponho o coco. Mas, eu vou acrescentar um pouquinho só do coco ralado. Nossa. Com massa. Vou acrescentar um pouquinho. E, se você querer também, dá pra você colocar... Comprar o coco natural e fatiar ele em pedacinhos, assim. Aí, você pode também tá colocando ele primeiro. Colocar açúcar. E aí, tá dando uma cozinhadinha nele com açúcar. Depois, jogar abóbora também. Aí, ele fica com os pedaços inteiros. Porque, quem não gosta depois, pode tá tirando, né? O coco do meio. Tem pessoas que não gostam de coco. Aí, você pode também fazer e tirar. Aqui, eu tô colocando pouquinho. Eu, pra mim, eu colocaria bastante. Mas, eu não gosto, mas tem quem não gosta. Então, a gente também tem que, né? Respeitar um pouco. Aqui, quem não come. Bem pouquinho. E você também pode, se não querer colocar o coco, assim no meio, você pode fazer, que nem eu tô falando, comprar o coco, tirar aquelas lascas, assim, mais ou menos, espessura, né? De um dedo, assim. E colocar por cima. Onde você colocar o doce, vai colocá-las meio por cima, assim, fazer um arranjinho, né? Quem gostar, depois, tinta o coco, você pode também fazer ele no açúcar, queimar ele no açúcar, e depois colocar por cima também. Além dele ficar bonito, ele tá o teu doce. Aí, você pode também estar comendo ele, quem gosta, comer ele, aquele cantinho com açúcar. Aqui, eu ainda tô dando mais uma cozinhadinha, porque eu quero ele... Ele já tá quase na cor, mas eu quero um pouquinho mais escuro do que tá. É que a fumaça aqui não tá deixando... Tá? Mas eu quero ele um pouquinho mais escurinho. Aí, ele fica com aquela corzinha, como se tivesse, como você faz, ó, caldo, caramelo. Ele fica meio carameladinho, assim, mais escuro. E aqui, eu tô, bem dizer, é que já tá o final dele, né? Finalizei ele já. Olha, aqui também, eu tinha colocado quase umas duas, duas, quase três colheres dessas de açúcar, como eu falei, mas ela é bem rasa mesmo, ela não é uma colher funda. Aqui tem umas colheres de madeira, que é mais, né, apropriada, mais fundinha. Então, isso aqui é quase que nem uma pazinha. Aí, eu coloquei quase três, não tava muito cheia. E depois, eu coloquei, porque eu fui provar, que nem eu falei. Para que ele dissolve bem a... A bola dissolve mais, aí você pode tá provando. E eu provei, aí eu coloquei mais um... Umas duas colherzinhas dessas de sopa. E aí, eu achei que tava meio... Assim, pra mim, tava bom. Eu gosto de doce, mas também gosto, não gosto muito enjoativo, não. Agora, assim, às vezes, tem pessoas que não gosta comendo doce demais. E aí, pra fazer ele mais no meio termo, né, nem muito doce, nem muito doce. E aí, assim, ó, com o coco ralado, aí depois ele ficando pastoso, assim, você pode tá comendo ele com torrada. Aí, pode tá comendo ele com... Passar numa torradinha, né? Pode tá comendo ele com creme de leite. Adoro comer ele assim, com creme de leite. E... Da fraca. Beijinho, dependendo do queijo. Com queijo, com queijo bem molinho. Mas é o que eu gosto mesmo de comer ele com creme de leite. Meu doce já ficou pronto. E... Eu vou encerrando com vocês. Meu muito obrigada. E... Esse... Doce aqui... Aos meus seguidores, né, que sempre me apoiam, e a todos, né, que assistirem esse vídeo, né, que entraram no canal lá e assistirem esse vídeo. Eu... Agradeço. E olha, muito obrigada. Esse aqui, homenagem pra vocês. Um pequeno... Um pequeno doce, docinho assim, pra aliviar. Às vezes a gente fica com vontade de adocicar a vida. Aí... É. Fazer em casa, rapidinho. Um instantinho tá pronto. E você pode degustar. Sobremesa simplesinha. E aí, é isso, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pelo carinho que vocês passam, né, pra mim. E até a próxima. Sabe com alguma outra dica, né, de culinária, sei lá. E... Muito obrigada. Curta aí, se inscreva, né. Dá uma reentra, dá um joinha lá pra mim. E... Obrigada mesmo. De coração, tá? Tchau. Até a próxima.